Neste vídeo falaremos da modernização do único tanque de guerra fabricado na América do Sul. Em meados de 2019, o governo argentino na época liderado pelo presidente Maurício Macri lançou o projeto de modernização dos tanques médios argentinos. O objetivo era transformar os blindados atuais da versão Tão para a versão Tão 2C. Fabricados no final da década de 70 na Argentina, o exército local possui hoje uma quantidade de 200 tanques médios, mas o projeto inicial pré-selecionou 74 unidades para passarem pelo programa de modernização. No início do projeto em 2019 foram investidos 9 milhões de dólares para modernizar os três primeiros tanques de combate argentino. E após quatro anos do lançamento do projeto, os primeiros tanques de guerra médio argentino começaram a realizar os testes pós-upgrade. Atualmente o ministro da Defesa da Argentina Jorge Tainá assistiu aos testes de tiro e ajuste dos sistemas instalados no tanque argentino médio com o objetivo de verificar a modernização que implica a integração dos novos sistemas aos blindados. Segundo disse Jorge Tainá, esta atualização é muito significativa pois coloca o tanque médio do exército argentino em um nível tecnológico compatível com os tanques mais modernos do mundo. Ainda disse o ministro da Defesa, nos argentinos estamos satisfeitos e continuaremos buscando que essa modernização avance dentro dos prazos que foi estabelecidos anos atrás à espera de terminar o ano de 2023 com vários tanques modernizados e prontos para integrar as unidades operacionais. Na versão Tain 2C, os tanques argentinos ganharam sistemas de armamento de última geração, estão os mesmos agora mais preparados para o combate em qualquer tempo e com maior poder de precisão de tiro devido à incorporação de um avançado sistema de controle de tiro digitalizado. O salto tecnológico alcançado é significativo pois a tecnologia utilizada no tanque médio argentino é a mesma que atualmente está sendo utilizada pelos tanques modernos em construção no mundo. Segundo o ministro da Defesa, está prevista nessa primeira etapa a modernização de 74 unidades, podendo haver conversas para a modernização do restante da frota. Suas visualizações e suas curtidas, são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado!